Olá, muito bom dia! Bem-vindo aqui ao canal, o tal canal Cantinho da Branca. Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem, graças a Deus. Eu hoje lembrei-me de fazer um vídeo diferente, porque eu ontem fui às compras e vi este aparelho de limpeza a vapor, que eu achei, além de ser muito bom, porque eu já conheço este sistema, achei muito barato. Portanto, eu não faço propaganda, nem recebo nada em troca, mas eu comprei isto, portanto, eu vou mostrar. Não ligo, eu gosto muito desta marca, já tenho comprado várias coisas lá nesta marca e tem-me saído muito bem. Então, eu resolvi aventurar-me. Ontem já experimentei, gostei muito. Ele, portanto, não é tão completo como uma máquina maior, portanto, que algumas são grandes e dão para fazer muita coisa, mas este faz o essencial e aquilo que eu preciso. Então, hoje lembrei-me de mostrar como é que eu utilizo aqui na limpeza dos armários. Portanto, eu ontem limpei o rodapé com esta pecinha, com esta escovinha pequenina que ele traz, que os meus rodapés são muito difíceis de limpar, porque as paredes são de tinta de areia, e então ganham aquele, portanto, tem aquele granulado, vamos lá, da areia, e é muito difícil, qualquer pano ou esponja não resista ali, tem de ser mesmo com uma escova. Então, daí a razão de eu também comprar a máquina. Há cantos que é difícil lá ir, então, com um aparelho próprio, que eu, por acaso, não tenho agora aqui, mas tenho este aqui, que dá muito jeito. E ainda há um outro fininho, que eu não tenho aqui, mas vou buscar para mostrar. Agora, peço perdão, o aparelho fininho é este. Eu estava na ideia que era diferente, portanto, este é onde se coloca, portanto, estes aparelhos mais pequenos. Portanto, este só por si, já vai a certos cantos que nós não conseguimos muitas vezes ir, mas este aqui, portanto, aquelas curvas e isso que é mais difícil, portanto. Eu gosto muito dele para limpar o forno, o ensalstor e os armários. Eu vou hoje aproveitar para limpar aqui os armários. Então, para limpar os armários, eu vou utilizar esta escovinha que eles têm mais pequena, assim, com um paninho turco, que dá para limpar os móveis, dá para limpar os sofás, aquilo que quiser, portanto. Agora, vou introduzir água. Vou pôr o funil, ele vem com o funilzinho e vem com este copinho de água. Eu ponho água destilada. Portanto, poderá pôr a água da torneira, mas terá que ter o cuidado de depois descalcificar a máquina de vez em quando. Portanto, eu vou pôr a água destilada. Convém o aparelho nunca ficar com água. Quando acabar a limpeza, quando acabar a limpeza, deve-se sempre despejar a água que o aparelho tem. Portanto, despejar através do vapor e depois, portanto, o resto que tem. Eu, pelo menos, é esse os cuidados que tenho tido com as máquinas que tenho. E, mesmo assim, faço uma limpeza, de vez em quando, com vinagre. Descalcifico com água e vinagre. Estas máquinas não funcionam com detergente. Portanto, não poderá pôr detergente aqui. Poderá pôr detergente numa superfície, mas nunca no interior da máquina. Portanto, eles mandam-me pôr um copo, mas eu já tinha, porque estive a utilizar, e tinha ainda um pouquinho de água na máquina. Isto não convém encher mesmo totalmente. Pronto, já pôs um bocadinho mais, eu sei que estava a pôr com cuidado, pensei que ele tinha um pouquinho mais. Portanto, vou despejar o excesso. Já está. Nada de ser ligado à corrente agora. Agora é que eu vou fechar. fechar muito bem. E é só ligar à corrente. Tem para limpar carpetes, fatos, eu gosto muito deste aparelho. Quando ligamos, ele fica com a luzinha vermelha acesa, mas vamos ter que esperar que a luz verde acenda. Quando a luz acender, então já está na altura de começarmos a trabalhar com ela. Entretanto, vou mostrar, ela tem esta peça que encaixa nesta mangueira também, que é para limpar os vidros. Uma coisa que eu gosto de aconselhar, e eu aconselho isto, possivelmente há muita gente que já tem e que sabe de certeza lidar com elas, mas também há muita gente que ainda não sabe. Eu gosto de recomendar isto. Quando for limpar uns vidros, ou qualquer superfície, portanto, que possa-se partir com o calor, tenham atenção sempre de colocar primeiro, a lançar vapor para a superfície a uma certa distância. Primeiro, em toda a superfície que vai limpar, lança o vapor para haver um pré-aquecimento, isto principalmente nos vidros, vidros e espelhos. E depois, então, já pode limpar. Isto tem, portanto, projeta o vapor por aqui, porque ela é encaixada na outra escova que está aqui, mas eu, neste momento, não decido dela. Então, é encaixada nesta escova e é projetado o vapor, mas com esta borracha que tem aqui, e ela depois nós retiramos toda a umidade que está no vidro. E ficam limpos, sem qualquer tipo de detergente. É muito fácil de limpar e digo que fica mesmo limpo. Portanto, sem porquê, limpo. Portanto, até se tiver crianças em casa, é o melhor para desinfetar tudo e tudo isso. Está sempre tudo limpinho e é uma forma mais fácil de nós limparmos as coisas com eficácia, portanto, e poupando dinheiro em detergentes. Portanto, eu recomendo. É uma peça que eu gosto mesmo muito de ele anular. É uma peça muito boa e, para mim, é imprescindível. Ora, a luzinha verde já está acessa, o que quer dizer que a máquina já está preparada. Cuidado, muita atenção, porque isto sai vapor a 60 graus. Então, é preciso ter muito cuidado para não provocar nenhuma queimadura. Muita atenção. Isto tem aqui uma válvula, tem aqui um botãozinho de segurança que, se carregar aqui, portanto, ao carregar aqui, já não projeta nenhum vapor. Portanto, agora, para projetar, tem que soltar esta válvula e, então, vai projetar o vapor. Então, eu vou dar início aqui à limpeza só para vocês poderem ver o que estou a fazer. Antes de começar a usar a máquina, tem que projetar todo o vapor que ela tem, que ela vai sair primeiro o vapor que tem. Para mostrar como realmente estão limpos. Vou mostrar aqui de mais perto como é que limpo, então, o armário. é um pouco encharcado, por isso é que deixa o armário um pouco ligado. e eu vou, logo, com o pano secar. Mas, se não quiser fazer, não terá necessidade disso. Para ver o resultado, realmente, aqui. Vou mostrar este, que nota-se que tem aqui algumas dadas, aqui, portanto, algumas... Mas, eu vou mostrar como é que ele fica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e parece que tenho armários novos na cozinha hoje e estão muito bonitos é um de facto bonito os armários e pronto por hoje é tudo vou agora continuar com a limpeza foi mesmo só para exemplificar eu vou mostrar eu penso que não gravei aqui a parte do exaustor portanto que eu vou limpar aqui esta parte do exaustor para que vejam como é que realmente fica portanto eu poderei virar mas agora para não estar porque também limpei há muito tempo isto é daquelas coisas que eu estou falando assim para limpar e aproveita aqui já os azulejos também e é de facto muito bom e o paninho vai sujando e vamos lavando agora já está a começar a ficar sujo parece que não tenha nada sujo mas afinal de contas até estava sujo olha e aqui portanto eu vou lavar vou passar por água porque só tenho este mas isto nós podemos fazer com um bocadinho de turco faz-se umas carapuças aqui para a pecinha para nos ajudar na limpeza fica aqui a dica espero que tenham gostado desta minha ideia e de ter partilhado convosco a minha compra e até ao próximo vídeo muito obrigada e outra coisa não se esqueça clique no sininho deixe o seu like partilhe este vídeo com os seus amigos e ative o sininho para receber assim todas as notificações dos vídeos que eu coloco aqui outros receita outros tricô outros deste género portanto são pequenas ideias que eu acho que são úteis para mim e gosto de partilhar com vocês então muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo vídeo tchau